Alô, alô, mulherio, marcharau, meninarau, reiarau, cornarau e quengarau. E também o pessoal LGBT, PSDB, PMDB, FGTS, INPS, SUS e Psylone Z. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem é de boa noite. Aqui estou eu, Falcão, o maior fulera de influência da galáxia e uma banda de Marte. E está entrando aí dentro do seu receptor pela primeira vez no ano de 2021. Na rede com o Falcão, 12, uma dúzia. Mas menino, por falar em números, estamos chegando aí a 200 mil almas vitimadas por essa fuleraia dessa Covid. É, não é de lascar? Eu estive até fazendo uns cálculos aqui, se a gente fosse fazer um minuto de silêncio por cada vítima desse coronavírus, vamos ver quanto é que dá. Arredondando pra 200 mil, que já está bem pertinho. 200 mil vamos dividir por 60 pra saber quantas horas vai dar. 3.333 e uns quebrados de horas. Agora vamos dividir por 24 pra ver quantos dias. Dividir por 24. 138,88 e não sei quantos mais dias. Agora vamos dividir por 30 pra saber quantos meses. 4,62 meses. Ou seja, quase 5 meses. Mais de 4 meses e meio. A gente teria que ficar aqui assim, ó. Em silêncio pra poder homenagear essas quase 200 mil vítimas. Mas também não é pra menos, rapaz. É a maior escolha no Bastão, ninguém tá ligando, tá cheio de gente na rua e nas praias, olha aí. Já chegou aí a uma variante do vírus que vem a mais de mil diretamente do Reino Unido, que não é mole não. E a gente, enquanto cidadão, vai fazer o quê? Só se fizer que nem essa mulher aí. Tá com grito que é pra espantar tudo quanto é ruim, hein? Ou então, que nem esse pode. Eu mesmo, pessoalmente, tô só esperando o dia que eu possa fazer isso aí, ó. Juntar uns amigos que acaba bom mesmo e sair aí pela vida. Mas, pelo visto, vai demorar, né? Porque essa tal dessa vacina é uma enrolação medonha. E tem dia que é, tem dia que não é. As fatas seringas, as fatas não sei o quê. Homem, vão se lascar, rapaz. Traga logo essa porra dessa vacina, mano. Enquanto isso, vamos ver o que deu no jornal. Olha aí. Rapaz, não acredito. Olha aí. Mulher passa veneno na vagina para matar o marido durante sexo oral. Isso é verdade, né, produção? Não é possível um negócio desse. Mas é um alerta pra você não ficar levando à boca tudo quanto é coisa, né? Tenha cuidado. É por isso que tinha uns reis antigos aí. Não sei se era na França, na Inglaterra. Luiz XV, Luiz XVI, sei lá. Que tinha um caba lá no palácio que era encarregado só pra provar as comidas e as bebidas do rei antes dele. Que é pra poder estar envenenado. É, mas aí não ia dar certo, não. Agora bateu aqui na cabecinha, não. Como é que eu vou contratar um caba pra ficar degustando minha mulher? Tá certo, não. Não dá certo, não. É melhor ir na confiança mesmo, né? Vamos ver essa outra aí. Mulher foi salva de estupador pra um estupador gay que estupou o estupador. Entendeu? Era aí, vamos situar. A mulher ia ser estupada por um caba. Chegou um estuprador gay que estuprou o estupador. É, enquanto isso a data falca, trabalhando, deu turnamento pra poder criar coisas pra ver se pelo menos diminui o sofrimento do povo, né? Olha essa invenção aí. Mandaram isso aí pra mim, sei que é questão de ensino. Mas achei legal. Achei assim, ergométrico, né? O guidon, além de ser uma coisa, digamos assim, ecológica. Eu não sei de onde é que estão tirando matéria-prima pra esse guidon. Se é do boi propriamente dito, ou se é do pessoal do Zé Walter. Nesse mesmo quesito, bicicleta, me mandaram isso aí, ó. Aí já achei mais legal, né? Um negócio assim, aerodinâmico. Não é essas belezas todas não, mas deve ser legal. Se você dá uma rota e sai pela rua, vai chamar pelo menos a atenção, né? Agora, especialmente para o mulherio, porque mulher é um bicho invocado assim pra demorar a se arrumar, pra sair, enranta, todo tipo de coisa. É uma demora medonha. Então, a Datafalco criou esse sistema aí, ó. Que a mulher faz ginástica e ao mesmo tempo troca de roupa. Pra poder economizar tempo. Maravilha. Agora, nesses tempos de carestia, inflação voltando, o arroz com o preço lá em cima, vem aí um sistema pra pesar arroz. Você pesa o arroz, ele nem aumenta nem diminui. Fica sempre o mesmo peso. Quer dizer, é economia para o seu bolso. E o Falcon Zap continua no ar. Tá aí o número dele, ó. Através desse número aí, você se comunica com esse locutor que vos fala e manda tudo que você tiver de interessante pra mim em matéria de fotografia, vídeo, música. Pode mandar que a gente faça aqui um analisamento. E se possível, depois eu vou fazer uma coletânea aqui, especialmente com músicas mandadas pra mim através do Falcon Zap. Mande aí. Por exemplo, a Carla Estela dos Santos Rodrigues me mandou esse livro aqui, ó. Direito e Música Brasileira. É uma coletânea de textos jurídicos que o pessoal fez. Um dos textos aqui é dela, da Carla. Veja só. Lás que a rola entonha. Falcão e o discurso jurídico penal sobre o corpo feminino por meio da misoginia e do falocentrismo. Ela escreveu aqui, juntamente com a colega dela, Bruna dos Santos Galvão. E é isso aí. Gostei. Ainda não li direito, mas eu leio isso aqui, que além de falar do Falcon, tem outros textos muito bons nesse livro. Direito e Música Brasileira. O Zé Bispo me mandou uma foto aí, ó. A tia dele, Dona Maria Martins, lá de Mucambo, Ceará, fazendo fabuquia aí. Isso aí, meu amigo, é como se faz uma rede. Ela tá puxando o punho da rede. Tá vendo como é que faz? Dá um trabalho medonho pra poder fazer esse punho aqui. Ela tá fazendo exatamente esse punhozinho aqui. Parabéns, Dona Maria Martins. Maravilha. Só me lembro da minha avó, Dona Maria Falcão, que fazia exatamente isso aí. Caio César, lá de Campos Salles, no Ceará. Olha o que foi que ele fez. Que coisa linda. Gostei, rapaz. Caricatura falconeca. Fiquei muito bonito nessa caricatura, rapaz. E a Nucume. E o Caio César aproveita aqui pra mandar um aí dentro pra família dele. E 15 minutos de vai pra Dinda, César, Dazia e pro Whirley. Aí o Mário, que eu não sei de quê. Aliás, eu queria pedir, pessoal que me manda coisa, manda o nome, rapaz. Manda o nome de vocês e o nome do artista. Se for o caso, como aqui no bar. O Mário mandou o Piauí Forrozeiro. Eu não sei se é o nome da banda, se é o nome do cantor. Mas achei muito legal. Veja aí. Você tá malencada fumando bagulho e a polícia chegou. Você tá malencada fumando bagulho e a polícia chegou. Show! Fala, meu Deus. É o cantor macumbeiro. Aí. Portorou, baixou o santo. A peça é muito bugante. Tchau, tchau. E pronto, foi-se embora. Esse Piauí toda semana me surpreende. E o Marcelo Agenta me mandou aí um clipe de Marcelito e Los Calaveras. Vamos ver aí. A música não vou ficar. Olha, não é sempre que as coisas dão certo. A vida são páginas de um roteiro aberto. Olha, eu já não queria andar mais sozinho. E quando eu te encontrei no caminho, torci pra minha sorte mudar. Ficava ansioso feito uma criança. Olhando as portas da esperança. O que será que o destino dará? Não vou ficar nem mais um segundo longe de você. E na hora em que começar a escurecer, é do teu lado que eu quero me comprar. Eu vou ficar fingindo dormir paradinho ao teu lado. Te olhando, me sentindo privilegiado. Por tanto tempo que essa história dura. Rapaz, é legal, até gostei, cara. Marcelito e Los Calaveras. É assim uma mistura de Raul Sextos com, sei lá, com o que, com titãs, né? Eu lembro alguma coisa. Vamos ver o resto aí. Vamos ver o resto aí. Se sonhar, custar, se eu estaria endividado. Pois eu sempre sonhei acordado. Te desejando sem você me notar. Não vou ficar nem mais um segundo longe de você. E na hora em que começar a escurecer, é do teu lado que eu quero me comprar. Eu vou ficar fingindo dormir paradinho ao teu lado. Te olhando, me sentindo privilegiado. Por tanto tempo que essa história durar, não vou ficar. Boa, Marcelito e Los Calaveras. Eu estava vendo aqui, tenho aqui umas informações. É Marcelito, na verdade, é o próprio Marcelo Aventa, que é vocalista do conjunto musical La Dignararia. Também não sei de onde é. É isso aí. Gostaram da música? E agora vamos aos alores. Alô, alô para Marcelo Serra, que disse que adorou demais a nova forma de aterrissagem de avião, desenvolvida pela Data Falcon. Isso aí. Que a gente mostrou aqui na semana passada. Alô, alô também para João Júnior. Célio Lopes, disse que esteve uns dias sumido porque pegou Covid. Rapaz, pegou, mas ele disse que a coisa é ruim. Pensa numa doença horrível. Mas já está tudo bem, escapou. Maravilha, Célio Lopes. Um abraço para você, Célio. Aí em Tarauacá, no Acre. Alô e um abraço para Vanderká Belim Nunes. Alô para Cruz Santos, Ivanildo Ferreira, Marcelo Caça e Adilson Caetano. Bonaldo Gomes, disse que a única coisa diferente em 2020 é que ele envelheceu. Ainda bem, né? E finalmente, alô para Vitor Lucas e Eduardo Signore. E encerra-se aqui mais um escalafobético episódio de Na Rede com o Falcão. Tchau.